Essa é uma lista com as mil pessoas mais famosas do mundo E eu vou mandar mensagem pra cada uma delas Até ter uma resposta Essa é a melhor Enviar Se ele ver isso, eu tô ferrado Sinceramente, eu tenho um problema com gente que é tão famosa assim Eu tenho a teoria de que eles se sentem muito superiores A ponto de ignorar qualquer pessoa menos conhecida Por isso eu vou descobrir se algum desses mil vai ser legal o suficiente pra falar comigo É... eu acho que não foi tão legal assim com o Cristiano Ronaldo, né? Eu vou me esforçar ao máximo pra receber uma resposta Vou incomodar mesmo O problema é que se nenhum deles me responder até o final desse vídeo Eu prometi pra mim mesmo que ia responder as mais de 10 mil mensagens não lidas no meu Instagram Bom, não vou perder tempo, né? Eu preciso receber a resposta de pelo menos um famoso Bom, vamos pra segunda Agora, Taylor Swift Cara, já até sei o que eu vou dizer pra ela Calma aí Vou mostrar um negócio pra vocês? Eu vou falar pra ela? Que realmente parece, na minha opinião parece Eu vou perguntar pra ela se... Ela que é essa mulher aqui do palito de dente, Gina Parece ela, vai dizer Pô, esqueci a palavra Enviado Mensagem enviada pra Taylor Swift Próxima pessoa THV Quem é esse cara? Eu não sei Será que eu pergunto isso pra ele? Eu acho que seria muito desrespeitoso perguntar, né? Eu não conheço você Mas eu tô muito curioso pra saber o que THV significa Você pode me explicar? Enviar Pronto O próximo eu já incomodei algumas vezes Cara, o Neymar Já tem um histórico com ele Já mandei umas mensagens pra ele Ele nunca me respondeu Mas... Nossa, o número de seguidores dele é basicamente o número de gente que tem no Brasil 214 milhões O Neymar tem 219 milhões de seguidores Ou seja, o Brasil inteiro segue ele Menos eu, aparentemente Não vou seguir também E mais 5 milhões de pessoas, né? Mas pode ver que eu já incomodei ele algumas vezes A primeira vez foi Duvido pra você passar a Copa inteira sem cair Eu mandei essa mensagem pra ele Antes de começar a Copa Uma semana atrás eu mandei a maior mensagem possível do Instagram Na conversa do Neymar Desculpa Eu vi muita coisa sobre o cruzeiro dele Fiquei com vontade de ir, cara Fiquei com vontade de ir Vamos dar uma acelerada nas coisas aqui Sem mandar mensagem pra todo mundo Até enviar os mil Depois do Neymar eu continuei mandando mensagem pra literalmente todo mundo que tava aparecendo na lista Simplesmente incomodando qualquer celebridade Sem nenhum medo do Instagram me bloquear E isso pode ter sido um erro muito grande Esse aqui é o DJ Snake E eu mandei assim pra ele Você é o DJ Snake Você ao menos tem uma cobra Porque Snake significa cobra Eu espero que ele não me responda com nada obsceno, sinceramente Essa menina aqui Não sei quem é Mas é Stephanie Matos Eu mandei assim Por que o nome Stephanie tem tanta variação? Stephanie, 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 Stephanie E tem mais as Stephanie que começa com E A mensagem que mandei pra essa menina, coitada Esse próximo aqui Eu até pedi desculpa pra ele mesmo Porque a piada que eu fiz foi horrível Foi uma mensagem que eu mandei pra quer vinho E eu falei isso daqui, ó Quero vinho não Valeu Desculpa, piada terrível KKKKK Essa Alicia Keys Se eu não me engano ela é cantora E eu mandei assim pra ela Alicia Chaves Porque Keys significa Chaves Essa foi boa, vai Você tem que admitir Foi decente essa Ou não É... Não sei Mas no meio disso Eu também encontrei muitos desses famosos Que não deixam você mandar mensagem Não dá pra mandar mensagem pra Beyoncé Nem todo mundo pode enviar mensagens pra essa conta Ou seja Quanto menos pessoas eu consigo mandar mensagem Menor é minha chance de ter uma resposta Aí, atualização Já faz duas horas que eu tô mandando mensagem Até agora eu não tive nenhum sucesso Nenhum deles nem sequer visualizou Alguma mensagem minha E isso tá me preocupando um pouco Sinceramente tô com medo De não dar certo dessa vez Porque eu já fiz vídeo assim duas vezes E deu certo Vamos lá Vamos continuar mandando mensagem Que ainda tem bastante gente pra mandar mensagem E... Vamos fazer assim, ó Quando eu bater palma Fazer uma transição pra eu escrever nas mensagens aqui, tá? Mesmo continuando com as mensagens Depois de horas tentando falar com esses famosos Eu tava feliz De verdade Várias das piadas que eu mandei Eu achei engraçadas Aí, se você quiser ver todas as mensagens que eu mandei Eu publiquei print de cada uma delas Na área de membros aqui do canal Então pra você acessar É só clicar nesse botão aqui embaixo Ou seja membro Que você vai ter acesso a todas elas Na moral Essa daqui que eu vou mostrar agora Eu acho que é boa, tá? Eu acho que é uma piada boa Foi uma mensagem que eu mandei pro Felipe Rett Cantor Felipe Rett Se você não conhece Foi assim, ó Tá aqui o Felipe Rett Pra provar que é ele Eu mandei Vou criar meu nome artístico Como Felipe Torch Eu acho que foi boa, né? Pô, essa daqui é muito boa, cara É muito boa Eu já tinha até esquecido Nossa, mano Pra quem não sabe No vídeo que eu fiz Mandando mensagem pros jogadores E eu fiz uma brincadeira com o Gabriel Jesus Se liga Ai, cara, que foto terrível Fala, irmão Lembra de mim? Na moral Devia ter me esforçado mais no dia do Photoshop No Photoshop esse dia Ai, cara, que demais Sério, mano O problema é que essa felicidade não durou muito A gente tem um problema Não sei nem como dizer isso, mas A gente tem um problema Eu tava com medo que isso acontecesse, sinceramente Mas aconteceu o pior O Instagram O Instagram bloqueou a gente Eu não tô conseguindo mandar mensagem mais Coincidentemente parou nesse cara Que tem o nome Fed? Fed? O que que acontece É quando eu clico aqui Em enviar mensagem Aparece isso ali Ocorreu um erro Tente novamente Daí eu vou tentar novamente E ocorreu um erro Tente novamente E isso tá acontecendo com todos os perfis É... Eu não sei muito bem o que fazer Eu vou esperar um tempinho pra ver se O Instagram libera isso Mas eu tô com medo agora Porque até o momento ninguém respondeu, sabe? Então... Ah, eu não sei Ele está me... Está me preocupando Aí, cara, sério Eu tava quase desistindo Mas eu lembrei que antes de gravar esse vídeo Eu tinha pensado que poderia acontecer De eu não receber uma resposta Por isso, eu tenho um plano B Pra conseguir a atenção dessas celebridades E eu espero que funcione Porque é a minha última esperança De me levar de responder Mais de 10 mil mensagens O plano B é bem simples Sabe todos esses famosos Que eu já mandei mensagem? Então Eu vou entrar no perfil de cada um deles E comentar na foto mais recente Isso já funcionou comigo algumas vezes Eu espero que dê certo Vamos lá É a foto mais recente dela Ela tem quantos comentários? 6 mil comentários Qual a chance dela ver, né? Tens By any chance Eu tô modificando um pouco cada mensagem Pro Instagram não identificar como spam Porque senão a gente vai ter mais um Problema Eu espero Realmente Espero conseguir uma resposta Assim Vocês podem perceber Que em toda a mensagem que eu tô mandando Eu tô curtindo meu comentário Isso é pra tentar dar uma ajudada A deixar o comentário um pouco mais em cima Gustavo Tubarão Primeiro brasileiro que a gente vai comentar Depois disso vou acelerar o processo Porque Senão fica muito cansativo aí pra vocês Vou começar com o apelido A Ituba De Tubarão Vamos embora Depois do Gustavo eu saí comentando Nas fotos mais recentes de todo mundo Que eu mandei mensagem antes E dessa vez eu tive sorte Que o Instagram não me proibiu De fazer comentários Mas mesmo com o plano B As coisas não estavam melhorando Aí sinceramente Eu tô ficando preocupado com isso Já passou muito tempo E até agora nenhum deles me respondeu Antes de começar esse vídeo Eu tava achando que Ter aquele silo de verificado no Instagram Ia me ajudar em alguma coisa Mas não tá mudando nada 100 mil seguidores É muita gente Fala sério É o tanto de seguidor Que eu tenho no Instagram Só que isso não é nada Comparado com os números Que essas pessoas têm São dezenas Ou centenas de milhões Isso é muita coisa Eu vou continuar tentando Mas eu não tenho Tudo o tempo do mundo Só que eu quero muito Receber uma resposta E provar que pelo menos um Desses super famosos É legal E também porque Se nenhum deles me responder Eu vou ter que responder Mais de 10 mil mensagens Que estavam perdidas no meu Instagram Então Vamos continuar né Vamos esperar que dê certo Depois de ter comentado Nas fotos de todos os famosos Tudo que eu podia fazer Era esperar Que eu não consigo mais Mãe da mensagem E eu fiz isso Esperei por muito tempo Mas parecia que a cada minuto As minhas chances Só diminuíam Aí Eu vou ser sincero cara Eu imaginava que esse vídeo Ia ser muito mais fácil Do que tá sendo É claro que cada um desses famosos Tem sua própria vida E talvez a rotina dele Seja muito ocupada Mais do que a minha Obviamente Mas eu tenho quase certeza Que pelo menos um De todos que eu mandei mensagem Me viu Viu minha mensagem O meu comentário E decidi ignorar Tenho quase certeza disso E talvez até tenha sido melhor assim Eu não preciso da aprovação Dessas pessoas Pra ser feliz né Até porque Os amigos de verdade As pessoas que realmente Se importam e respondem Não ligam pro tanto Seguidor que você tem Ou então Pra quantos curtidos Sua foto chega a ter Aí por um momento Eu imaginei que pudesse ser Uma das celebridades Me respondendo Daí eu cliquei na notificação Na mesma hora Óbvio E na verdade Foi muito melhor do que isso Era um amigo meu Me mandando meme É Eu acho que eu vou ter que dar um jeito De te responder Aquelas 10 mil mensagens né Fica ligado Que daqui a algumas semanas Eu vou fazer uma live Respondendo todo mundo Aproveita e já manda Uma mensagem no meu Instagram Pra eu te responder Durante a live também Valeu? Se inscreve aí também Tamo junto E assiste esse vídeo aí Vale a pena Tchau